Um vídeo para o canal. Olha só quanto pássaro bico de lata ou bico de lacre. Não sei se dá pra ver. Eles estão bem aqui comendo os capimzinhos. Olha que quantos. Olha só que lindos. Estão aqui nos galhinhos dos capimzinhos. São muitos. São uma belezinha. Que fofinhos. Estão aqui comendo. As sementinhas do capim. São bem pequenos e são bonitos. Olha só o lago. Tem uns que chamam de bico de lata, outros de bico de lacre. Não sei ao certo. Olha que fofos. Olha aqui o outro lado do lago. Olha o patino d'água ali. Que uma belezinha. Mas olha, as pessoas jogam lixo dentro d'água. Muito lixo. Muito lixo. Chega dado, ó. Caminhar um pouco aqui. Levar vocês comigo. Olha aqui. Olha as plantinhas. Olha a abelhinha. Aqui é um lugar muito bonito. Mas infelizmente a população não cuida. Não podemos nem reclamar da prefeitura que ela vem, cuida, limpa, tira o mato. Mas as pessoas vêm e destroem tudo. Infelizmente, quem acaba com a natureza é o próprio ser humano. E depois reclama. Reclama das chuvas. Reclama da falta da chuva. Mas tudo graças ao próprio ser humano. Se cuidássemos mais, um pouquinho mais, já seria melhor. Porque a própria natureza, ela se regenera. Ela mesma se controla. Mas não adianta ela fazer a parte dela e o ser humano vir e estragar tudo, né? Olha que lugar lindo. Aqui seria um lugar pra você vir, passear com a família, pegar seu lixinho e levar embora. Não jogar dentro do lago. Mas é o que acontece. Jogam tudo no lago. Tem uma gárcara. Espero que ela não voe. Queria mostrar ela. Olha. As gárcara são um pouco mais ariscas que os outros pássaros daqui. Olha ela ali, ó. Se alimentando. Deus é perfeito na sua criação, né, gente? Olha só. Que maravilha. Ela andando entre as árvores. Muito linda. Bem branquinha. Fica aqui comendo peixinhos, alguns caramujos. Perfeição de Deus. Olha só que lindeza. Gente, olha o lago. Tudo perfeito. E lá vai a dona garça. Andando, caminhando. Andando, caminhando. E eu atrás dela. Acho que ela pensa, o que essa mulher quer que me deixe em paz? Quero te mostrar, porra, minha filha. O povo curte, compartilhar, dá um like. E ela já vai pra água. Comi uns peixinhos. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Curta, compartilha, dá um like. Se inscreve se vocês não foram inscritos. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.